Nós estamos aqui no que era a cidade de Cafarnaum. Jesus, há quase dois mil anos atrás, escolheu esta cidade para morar, para cumprir a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 1, que dizia que a Galiléia dos gentios seria valorizada eternamente. E de fato, hoje você vem aqui na Galiléia, dizem os judeus que é o lugar mais bonito do país, realmente se tornou um paraíso. E os sítios arqueológicos que estão aqui da época de Jesus, nos impressionam pela fidelidade do cumprimento de cada profecia que Jesus fez. Porque depois de ter morado aqui três anos, ter realizado grandes sinais prodígios e maravilhas, Jesus na sua última semana de vida, começa a proferir juízo contra as cidades que não se converteram, mesmo ouvindo a sua pregação e presenciando os seus milagres. E eu quero ler para você aqui um trecho do Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 20. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida, porque sentiram em Sidon, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, Há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para ti e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, Jesus se dirige a este lugar, que era uma cidade marítima muito próspera, era uma cidade que crescia muito. Estava assim que nem São Paulo, crescendo agora para o alto, porque ela havia atingido os limites do crescimento lateral. Agora ela crescia para o alto e Cafarnaum era uma cidade orgulhosa. Jesus morou três anos aqui, então Jesus fala com esta cidade, aquela cidade próspera que se erguia até o céu. Jesus diz assim, E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E Jesus disse isso, muita gente deu risada. Imagina, isso é impossível de se cumprir. Cafarnaum é um colosso, é uma cidade rica, é uma cidade próspera. Olha o que aconteceu com Cafarnaum. Ruínas. Foi abatida até o inferno. E andando pelo resto desse sítio arqueológico, nós continuamos contemplando ruínas e mais ruínas. Por que guerras, terremotos e catástrofes naturais cumpriram a profecia de Jesus? E por que Cafarnaum não permaneceu até hoje? Porque não recebeu Jesus. Por que não se converteu com a sua pregação e com os seus milagres? Se isto se cumpriu com relação a uma grande cidade e também se cumpriu com relação a Jerusalém? Porque Jerusalém rejeitou Jesus e Ele disse, eu choro por você, Jerusalém. Por que não vai ficar aqui pedra sobre pedra? E a velha cidade de Jerusalém foi totalmente destruída nos anos 70. Todas as profecias de Jesus se cumpriram. Então você acha que as demais profecias não irão se cumprir? Jesus ainda disse mais. Se em Sodoma ou em Gomorra tivessem sido operados os milagres que aqui se operaram, eles teriam se arrependido. Com pano de saco grosseiro e cinza. Isto é, com silício, com penitência. Jesus confirmou que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado. E aqui está a confirmação de que Cafarnaum foi abatida até o inferno. Não pelo pecado, mas porque rejeitou Jesus. Às vezes a pessoa diz, ah, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, sou bom filho, sou bom pai, sou bom marido. Não é? A questão não é só o pecado. A questão é se você vai rejeitar Jesus, porque Cafarnaum rejeitou Jesus. Jerusalém rejeitou Jesus e foram abatidas até o inferno. Você quer que a tua vida seja abatida até o inferno também? Até quando você vai continuar rejeitando o Senhor Jesus? Até quando você vai adiar a decisão de se batizar nas águas? Até quando você vai continuar afastado, afastada, desviado, desviada? Você quer que a tua vida seja abatida até o inferno? Porque tudo o que ele disse se cumpriu e muitas coisas estão para se cumprir ainda, inclusive a volta do Senhor Jesus, que está muito próxima. Então ouve, não a minha pregação, ouve a palavra do Senhor Jesus e ouve também estas pedras clamando. Estas pedras estão clamando. Arrependei-vos. Recebei Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para que não aconteça com você o que aconteceu aqui. Então aproveita esta oportunidade. Quer receber Jesus agora? Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E por isso agora, eu entrego ao Senhor não somente o meu coração, mas o meu corpo, a minha alma, a minha mente, o meu espírito, todo o meu ser. Senhor, eu o recebo agora como o meu Salvador eterno. Escreve o meu nome no livro da vida e me guarde para o dia do juízo, que o Senhor disse que chegará. Mas naquele dia, eu quero que o livro da vida seja aberto e todos possam ouvir o meu nome, declarado pelo grande juiz, de que estou salvo por toda a eternidade e por Jesus Cristo. Amém.